E aí galera do canal, mais um vídeo aqui pra vocês galera, Johnny na área Então galera, o vídeo de hoje é sobre Affinity, prometi pra vocês, finalmente chegou Hoje, nossa, terça-feira Então galera, os Affinity sem enrolação, vamos pro vídeo logo, que aqui é tudo a íntegra mesmo Então galera, a primeira coisa que vocês tem que saber aí, os Affinity, os mods Os Affinity vende aqui na torre da liga Aqui na torre da liga, tá vendo, Affinity, mod, vendor, fica aqui na House of Legends Só clicar que você vai parar lá, beleza, apertando M aí no mouse Primeiro passo, beleza, aqui tem os Affinity galera Seguinte, como eu sou DPS, eu vou querer esse Mint Porque é o dano, né, o dano de poder Se você é Healer, você compra esse Heal e Restauração, entendeu Se você é Tank, compra Dominance e Power ou Hit Então, os primeiros passos são os dois primeiros, né Eu sou Mint, esse aqui ele vai dar, ó Two Pieces, né, que são duas peças Um por cento, você compra esse primeiro Desce, vai ter isso, ó, quatro Pieces Mais um por cento, beleza Compre os dois, são quatro no total Pronto, esses dois Depois, galera, vem esses aqui Esse aqui, ele tem uma ajuda da arma, né E o que eu comprei, se eu não me engano Você pode comprar qualquer um Lembrando que você não pode comprar o mesmo Porque se você comprar o mesmo, é um pra cada local Você não pode comprar quatro desses aqui, não, entendeu Ele não vai colocar, tem que ser diferente Tem que ser esse, esse e mais dois desses aqui Pronto, eu escolhi esse, é, Feed Medical Por quê? Porque ele ajuda na questão da cura, né E tem esse aqui, ó, também que eu comprei Aqui É um Healer com cerveja Aqui, ó, tá vendo, ó Use prioridade de Heal e reduza o custo de poder no Pro Super Power 15 segundos, beleza É, tem esse também O Debuff Isso aqui é pra quem é Controller É, Agressivo Proteção Você ganha aí 6 segundos de absorção de Damage E redução de dano Beleza, eu peguei ele Então você tem que escolher, tipo Eu escolhi esse e mais outros Você, como eu já ensinei, galera Pega, como o jogo não é em português Pega o tradutor, bota no modo foto do português pro inglês E bota aqui em cima que automaticamente ele vai traduzir E ele vai te dizer aqui, ó O que é que você vai ler, né E a partir daqui ele vai dizer, ó Bloqueio, você ganha 10 aí De bloqueio, de Damage Se o inimigo estiver por perto, beleza Aí É, vai te dar mais 2 segundos Aí você bota aqui que você vai conseguir captar O que cada um desses aqui vai te dar de bônus, beleza Vai de cada um Se você é DPS Se você é Healer Se você é Controle ou Tank, beleza Pronto, comprado É, compro os dois Como eu sou esse, né Eu já comprei esse O Mint E o Mint Esse de proteção E esse aqui, pronto Beleza Comprei os 4 Pronto Já veio aqui Comprei os 4 Você só vai precisar de 4 Porque só cabem 4 lá no Na sua Na sua base Beleza No seu alterador lá Pronto Comprei os Affinits É aqui que compra Beleza E o que são Affinits Eles são bônus de dano Que você É, obtém Beleza Você compra eles Aqui pra eles Você vai dar mais dano É mais Vai ter mais Healer Dependendo de qual role você é Beleza Pronto, comprei E agora O que é que tem que fazer Pronto Agora você vai É, lá Pra sua base Beleza Vamos pra base Aqui embaixo Clica na sua base E vamos embora Então galera Tamo aqui na base Beleza E já temos os Affinits A gente vai lá Um, gerador mole Aqui ó Vem no gerador Depois eleve os mods Pronto galera Aqui eu já tenho equipado os 4 Beleza Já comprei lá O que eu comprei É o agressivo proteção E esse field medic Beleza Eu comprei esses 2 Esses 4 aqui Você só clica aqui Automaticamente vai abrir E você vai selecionar Cada um Vai aparecer aqui Já vai aparecer na tela Você clica e aperta ok Beleza E vai estar equipado Pronto Todos os 4 estão equipados Beleza E aí Como é que eu faço Esses são Affinits Bônus galera Eles vão estar aqui ó Tá vendo ó Aqui tá tudo apagado Tipo A Tipo B Tipo C E tipo D Tá vendo Affinity Mods Type Tem A, B, C e D Estão vendo que eles estão Desativados Eles não estão ativados Beleza O que é que você vai fazer Ah como é que eu ativo Então galera Vocês tem Que ter a roupa Elite Não importa Qual a roupa Elite Se é da última episódio Ou do primeiro episódio Você tem que ter uma roupa Elite Pra estar ativando Esses Affinits E Vou deixar aqui embaixo No vídeo Como consegue Consegue Roupa Elite Beleza Vou deixar aqui na descrição Do vídeo Roupa Elite Pra você conseguir Beleza Tá vendo aqui Que eu não tenho uma roupa Elite A minha roupa Elite Tá aqui guardada Como é que ativa ele Você equipa a roupa Elite Eu vou ativar a minha roupa Vou fazer o famoso Shazam Carai Shazam Aí Pronto Aí Pronto Tá ativado agora Tô com a roupa Elite Tá vendo Elite Entre aspas Automaticamente Os Affinits Eles estão Ativados Ó lá Beleza Ativou os Affinits Galera Não tem mais Agora é só Você já ganhou Aí mint Duas Barra Duas Etapas de mint Tipo A e tipo B E das outras Duas que você colocou Beleza Dependendo do que você seja Então galera É isso Os Affinits Servam pra isso É um booster Pra você dar um Um dano a mais Né Uma porcentagem a mais De dano Nos seus inimigos Beleza Tá com a roupa Elite É Colocou aqui Os Affinits Isso aqui não tira Isso aqui não sai Isso aqui não é remove Não é colocado Beleza Isso aqui já fica aqui Querendo ou não Já tá aqui Se você clicar aí No seu boneco Você vai ver Que isso aqui tem Isso aqui vai tá apagado Porque não tá ativado Beleza Então só ativa É assim galera Compre os Affinits Lá Vem aqui Adiciona Os Affinits Adicionado É que por a roupa Elite Automaticamente Você já tá Ativado Os seus Affinits Beleza Pronto Só isso galera Sem enrolação Sem Blá 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 É só isso Vai lá Compre seus Affinits Equipe seus Affinits Aqui Consegue a roupa Elite Equipe ela Automaticamente Isso aqui vai tá Tudo desbloqueado E já ativo Entendeu Pra você ganhar Sua porcentagem a mais De dano Ou se você é healer Sua porcentagem a mais De restauração Se for tank Porcentagem de dominância E se for controle Porcentagem de power E vitalização Pronto Só isso Nada mais Beleza galerinha Obrigado por assistir até aqui Não esquece de se inscrever aí Sua inscrição é muito importante O canal tá crescendo Cada inscrição de vocês aí Faz com que eu traga mais vídeos Constantemente E fora das lives também Beleza galera É isso Fique com Deus E até a próxima Fui